Meu nome é Cristiano Borges, tenho 43 anos, moro na cidade de Aparecida de Goiânia, Goiás. Trabalho como artista plástico há 18 anos, fazendo escultura com pneus reciclados. O processo que eu utilizei para poder fazer a luva 100% foram a ligação, feita com o preenchimento com pó de raspa do próprio pneu continental, para dar o formato de luva no formato de mão. Finalizado com borracha maciça. Para mim é uma honra muito grande poder desenvolver o troféu do melhor goleiro da Copa do Brasil. Aqui o Rodrigo Bonilha, vice-presidente da Continental, pode entregar o troféu para o melhor goleiro da competição. Muito obrigado, obrigado. Quer dizer que segurança, sustentabilidade, tudo que você proporcionou hoje, né? Obrigado, Continental, por esse presente maravilhoso. Eu estou muito feliz com esse título, ser campeão e também por ser considerado o melhor goleiro da competição e ainda mais ganhando o incrível troféu que eu ganhei da Continental Pneus. Muito obrigado.